Pelo horário da mensagem A cama festa no colchão Ela deve tá chegando toda animada Eu nem fechei a boca, bateu no portão Oi, tome, 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 tô matando a sua sede A cama tá batendo, toque, toque na parede Oi, tome, 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 o dia amanhecendo E é que, é que, é que a danada tá gemendo Oi, tome, 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 tô matando a sua sede A cama tá batendo, toque, toque na parede Oi, tome, 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 o dia amanhecendo E é que, é que, é que a danada tá gemendo Pelo horário da mensagem Eu já sei quem é ela Nem precisa olhar na tela para descobrir Ela está com saudade da pegada quente Com dois era na balada, vem atrás de mim Vou preparar o ambiente Vou pôr o som envolvente Vai ser rolê na cama, festa no colchão Ela deve estar chegando toda animada Eu nem fechei a boca e bateu no portão Tome, 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 tá na sua sede A cama tá batendo, toque, toque na parede Tome, 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 e o dia amanhecendo Nheque, 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 a danada está gemendo Tome, 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 tô matando a sua sede A cama tá batendo, toque, toque na parede Tome, 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 e o dia amanhecendo Nheque, 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 a danada está gemendo Oi, tome, 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 tô matando a sua sede A cama tá batendo, toque, toque na parede Ô, tome, 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 o dia amanhecendo Iequi, 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 a danada tá gemendo Ô, tome, 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 tô matando a sua sede A cama tá batendo, toque, toque na parede Ô, tome, 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 o dia amanhecendo Iequi, 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 a danada Tá gemendo Tá gemendo